Olá, seguidores do Portal Acrítica, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos entrevistar os candidatos a presidente do CREA do triênio 2018-2020. E eu tô aqui com o Claudio Guenca, que é um dos candidatos, que vai ser entrevistado, vai ter uma entrevista assim, não vamos dizer formal, vai ser uma coisa mais informal, pode ficar à vontade, pode relaxar, tá bom? Nossos seguidores do Portal aí, vamos poder ter a oportunidade de ver, de ouvir as suas opiniões e saber o que o senhor pretende aí para 2018 até 2020 no cargo. Vamos lá. Então vamos lá. O que lhe credencia, na sua opinião, a ser o presidente do CREA? Olá, Vitor. Olá a todos os seguidores do Portal Acrítica. É muito importante considerar que nós voltamos a resgatar a credibilidade dos profissionais e queremos continuar com essa pegada, trazendo para junto do Conselho mais modernização, mais eficiência dos serviços prestados pelo Conselho e principalmente aplicar uma fiscalização inteligente, uma fiscalização que possa, de fato, defender os profissionais da área na questão da valorização profissional. A gente acabou atropelando, começamos aqui, que a gente não falou o que significa o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, certo? Correto. Olha aí, fiz meu dever de casa. Então vamos lá para a segunda pergunta. Qual a principal necessidade hoje do profissional de engenharia e de arquitetura aqui para a cidade? Na verdade, o nosso conselho abrange a área da engenharia e da agronomia e o que nós mais precisamos, de fato, é aperfeiçoar a condição da fiscalização. Hoje, se nós continuarmos na pegada que estamos, que nós somos o terceiro Estado a implantar no país, a implantar o sistema de georreferenciamento aliado ao aplicativo e, com certeza, com mais três anos pela frente, nós vamos aliar os drones e os bantes para conseguir fiscalizar aonde nós temos a maior necessidade, aonde temos a dificuldade de chegar, principalmente na fiscalização que abrange o primeiro setor. Ah, sim. Caso eleito, quais seriam os três pilares da sua gestão? Nós estamos pautados, nesse momento, buscando a modernização, uma palavra de ordem da nossa gestão, a desburocratização, que é algo que nós precisamos implementar, de fato, no nosso conselho e, com isso, nós estamos buscando colocar prazos definidos para todos os serviços que o CREA presta e, principalmente, aplicar uma fiscalização inteligente para que, nesses três pilares, nós conseguimos construir uma gestão eficiente e eficaz a todos os profissionais da nossa área. Na última eleição, a gente teve apenas 2 mil votos, né? O que o senhor considera esse número baixo da última eleição? O que vocês estão trabalhando, fazendo de campanha para que esse número aumente agora? Que temos 18 mil eleitores, se não me engano, que são credenciados lá no CREA, certo? É, na última eleição, nós tivemos 2 mil votantes. O voto não é obrigatório, então, muitos dos profissionais se acomodam por não ser obrigatório, mas nós temos o dever de ir lá e votar para escolher o presidente do conselho. Até porque nós, profissionais, temos que participar desse processo de evolução do nosso sistema, de maturação do nosso conselho de engenharia e agronomia e só é feito isso se nós participarmos desse processo democrático. Então, nós temos que convocar, pedir, solicitar, convidar a todos os profissionais que estão regulares com o nosso conselho, que estão em dias, que eles compareçam às urnas, que no dia 15 e 12 eles possam lá confirmar o seu direito de exercer a sua cidadania na classe profissional, votando nos candidatos que lhe for melhor apresentado. Então tá, Cláudio, olha, agora a gente vai ter agora as suas considerações e sinais, então fique à vontade para falar com nossos internautas aí que acessam lá o portal e venda o seu peixe. Eu agradeço a oportunidade a todos os seguidores do portal A Crítica, principalmente a iniciativa de vocês em oportunizar os candidatos para se apresentarem. Quero dizer que quero continuar à frente do conselho com a determinação de me pautar pelos três pilares voltados à modernização, desburocratização e à fiscalização inteligente e queremos ainda avançar cada vez mais rumando próximo aos profissionais de todas as categorias que abrangem as nossas áreas. Por isso, então, eu peço que no dia 15 e 12 você compareça às urnas e deposite seu voto de confiança em Cláudio Guenca, número 102, Teicinho Guenca para diretor-geral da Mútua com o número 129 e Alisson Leão para diretor administrativo com o número 131 e cumpram o seu dever, porque nós precisamos da participação de todos para que esse processo seja o mais democrático possível e, principalmente, contribua com o seu conselho. Isso aí, Cláudio, muito obrigado pela presença. E daqui a pouco você vai conferir o próximo candidato. Fica ligadinho aí, ó. Não perde. Fica ligada. 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 Obrigado.